TRZ Telecom entrando pela primeira vez no Shopping, aliás, a gente está no coquetel de inauguração, né, Wanderlei? Isso mesmo. Acaba de nascer a mais nova, eu posso até falar, a maior distribuidora Philips do Brasil. Aqui, você que está interessado em trabalhar com produto de alta tecnologia, vai encontrar uma linha completa de Philips Telecom, né? Tudo em telecomunicação Philips, até a Antena Sky. Até a Antena Sky nós vamos ter aqui para vender. Então, vem cá, a gente vai apresentar, olha, a linha completa de pager, telefone, celular, telefone convencional. Você realmente encontra muita variedade, mas, importante, muita novidade aqui na CRZ Telecom, tá? Você que está à procura de pager, olha, a linha completa e temos algumas novidades em relação ao pager, né, Wanderlei? Toda a linha de pages, pages coloridos, pages de uma linha, duas linhas, três linhas, pages numéricos, tá? Toda a linha de celulares da Philips. Bom, você que é uma revenda, você que trabalha com feed, vem conhecer, entre em contato com a CRZ Telecom, você que busca essa qualidade Philips. Em relação ao celular, você já sabe que Philips tem, lançamentos fantásticos, né? Temos o digital da Philips que estamos lançando, telefone Isis, é o único celular do mundo que funciona com pilhas, 70 horas de bateria stand-by com pilhas. Ótimo. E ainda outros modelos, né? Ainda temos outro modelos, temos toda a linha de telefones, telefone sem fio, telefone com fio, telefone sem fio com viva voz. Aham, uma linha completa. Você que está interessado em telecomunicação Philips, pode vir. Eu te falei da antena Philips Sky e está ali, olha, é um produto nota 10, você que também trabalha com... Até 140 canais de TV via satélite, sem interferência nenhuma, qualidade digital. Bom, o que que eles querem com essa revenda maravilhosa? Aliás, com essa distribuidora maravilhosa? Chamar você que é uma revenda, você que tem uma loja, você que trabalha com esses produtos. Vem, dê uma ligadinha, conheça os produtos. Agora, vem aqui, olha, é um lugar para te dar todo o apoio, um lugar para vender para você toda essa qualidade. Toda a parte de logística, entrega rápida, temos estoques grandes, podemos se atender em qualquer lugar do Brasil. Quem sabe até uma boa parceria. Importante é você entrar em contato. De segunda a sexta-feira? Nós estamos aqui das 8 às 18, o telefone é 852-9922. 852-9922. Endereço, Avenida Brasil? Avenida Brasil, 1122, 1122. Muito fácil, um estoque grande, um atendimento privilegiado, um atendimento de primeiro mundo. É uma distribuidora Philips, para você que é revenda, para você que tem loja, para você que quer trabalhar em parceria com uma grande empresa. Está aí, CRZ Telecom. Boa sorte para vocês e parabéns. Obrigado.